O que você tá fazendo isso? Não? Né, tio? A gente tá chegando a chorar, né Valdir? É, ó. É, ó, não tem rumo. Hoje na rua é só 5 horas da tarde que vai ter. Só? É como tem carro, né Valdir? Mora perto, né? É, ó. Você mora longe. Eu ainda moro perto, mas não tem carro, não tem como ir embora. Eu moro perto. É. Você ainda mora longe. Mais tarde aí, os culturais ficam pior. Oi, eu moro mais longe de você. Ah, é? Hã? Mora aqui do lado do colega, mora mais longe que eu. É.